Viva a sorte, a beira de tudo, diante de tudo, mas por essa sem fim, com muita fé no céu, o seu mar de tristeza é assim, é especial, sabei o festivo, que tem tudo de mim. Viva a sorte, a beira de tudo, mas por essa sem fim, com muita fé no céu, e a beira de tudo, mas por essa sem fim, com muita fé no céu, e a beira de tudo, mas por essa sem fim, numenco integral, Aplausos 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 Aplausos